Eu vou atirar Eu vou atirar Essa é minha vibe E pini não reato porque Meu filho tá de Nike E pini não reato Deixa que eu faça a intro do Josh Faz aí, faz aí Pode fazer já? Pode Vai, vai, faz aí E aí pessoal aqui é o Josh, tô fazendo um vídeo pra vocês Tô fazendo aqui um vídeo pra Porta Cava Tem que rolar a língua, tem que fechar a boca Peguei um Japa Peguei um Japa De Point Blank De Point Blank Que jogo é esse? Point Blank De Point Blank vocês Vou só roubar o Frag do Japa agora mano É Ele fala dez vezes Point Blank, Point Blank É porque a galera não sabe o que é Point Blank Não sabe que jogo é esse né Olha como eu vou, só roubando os Frag agora Eu vou jogar no Capistoria Nova aqui Eu já comprei três vezes pra poder aparecer Consegui gravar esse vídeo O meu nome dela, Luger Na verdade, eu acho que o nome dessa pistola aqui é É a Kruger velho, não é Luger não Não é a Kruger não É o Luger Quem entende de arma aí Comenta aí quem é especialista em armas Ah, dá pra tirar o laser já Olha a Fing não mata mano Meu Deus, matou A precisão dela é muito boa velho Cara, eu gostei dela cara É uma análise mais precisa Essa Snipe é útil em caso de que Quando você está de pistola de ali onze Você dá um tiro de ali onze Depois dá vinte Tira com essa pistola Você mata o cara Não, essa pistola tem dano alto Você já viram que ela não faz barulho tirando? Você já viram que ela não faz barulho tirando? Como? Nice Japa Ela não faz barulho Ei Japa vai ter que comprar de novo Trono Desconecta o Jojo agora Não para É o seguinte O que você percebeu que ela não faz barulho tirando? A minha faz mano A tua tá bugada O onze dele? A tua tá com silenciador Não, o tiro dela é bem baixinho não é não? É bem baixinho, parece um fofo O recarregamento dela é muito mais alto do que atirando Parece que tu tá atirando nos pregos Como é que atira nos pregos? Eu não sei Eu falei, parece que você tá atirando nos pregos Tá ligado? Não, no outro prego que você falou Não foi não Japa? Não sei O cara tá de Glock, o cara tá de mascara O bagulho é doido Pera ai que os cara vão quitar aqui Japa Entra ai ó Já tem uma vaga ainda Japa Os cara tão quetando aqui Meu Deus É verdade Velho é muito bom pra dar single com essa pistola Pra dar rajada também Cara, eu tô achando essa pistola muito interessante Tem uma análise bem profunda do game Puta que pariu mano Ela é eficiente em vários aspectos O peso dela é bem leve Dá pra você correr com ela bem rapidamente E tomar o meu Deus Vamos onde? Trollou onde aqui Quer outra? Quer outra? Quer outra? Quer outra de desert Não, com essa aqui também vai Não, não vai Desert do PB é uma bosta Minha bala acabou velho Porque você não sabia olhar com ela né mano Uuuuuh Nem eu sei Morre ai otário Quer outra? Quer outra? Duas costas Ai Quer outra? Opa! Helmet Ô niguinha Trollou niguinha E esse Helmet Plus ai avançado com protetor de coco na cabeça? Ah, obviamente né Entrei Ah, eu tô sem Helmet agora ali Pera ai, agora eu tenho que calibrar aqui a mira né Comprecei ali né otário Meu Deus cara Opa! Quer outra? A fenga A fenga A fenga Não mata mais a fenga Quer outra? Olha esse meu HS não entra não mano Quer outra? Ah velho, minha vida tem bala lixo Meu Deus cara, eu não consigo dar um HS mano Se ela tivesse tipo Meu Deus cara, eu não consigo dar HS mano Ah mano, me ajuda assim Quer outra? Cadê você Thorzinho? Xtreme Ei, eu tenho um cara de metrônelas aqui ai Eta porra Sei lá como é o nome disso Use Muito roubada velho Cadê os caras do teu time? Tão quitaram tudo velho Não, tudo na direitinha aqui ó cara Ó o prefalho, ó o prefalho Ô Thor Oi Ela tá aqui pro inventário de boa É sério velho Só a sua minha Na moral velho Dá tempo entrar já Entra ai, tem vaga Tem vaga já Ô louco velho, o que é outra? É sério velho? Sério velho, vou entrar com ela ai Tu comprou mais ai otário Não velho, tu falou velho Entrei, tá lá 98 unidades Cara, minha conta é pro lugar na moral velho Ah, no HS tio, na cabeça Tô com 7 assistentes Mói alguém pra mim, pelo amor de Deus Fire in the house Velho, minha conta é bugada na moral velho Quer outra? Capimoto Nossa, nem em vida homem Nas costas, hein Nas costas Tomou ai né Gostei dela mano Gostei dela mano Acho que dá pra você colocar no CS daqui, ó Acho que dá pra você colocar no CS daqui, ó No No Dá pra colocar no CS igual né Ah, mas é boa velho, eu gostei dela também Ui meu deus Só me lembro da medalha de honra Sim velho Nossa É o dedo ser alfinido E daquele ciúme da segunda guerra também Sim O cara puxa ela O cara bota no bolso, tá ligado? A bala varada Ah, eu queria uma boina preta Por que que eu não tenho uma boina preta? Só tu e o japa tem Que a gente é parceiro vip É o quê? Mas você não ganha um calendário downgame Você sabe o que ganha Agora eu sei em que mês e que ano eu estou Não sabia antes, tá ligado? Sabia não Agora você vai ser situado Sabia não? Que merda hein Eu ainda recebi um calendário 2017, como assim mano? Que merda Ah mano Ah velho O Glock é muito roubada velho O Glock só prega o dedo velho Ou já pensou se tivesse uma Glock automática no CS Glock mesmo? Que louco seria Uma Glock automática no CS Glock Uma Glock automática no CS Glock Ah mas tem né A CZ né Morre velho A CZ é roubada é O cara de 120 O cara de 120 lagadão velho Só por Deus irmão E Python me deu duas só velho Isso é louco Essa pistola aqui é nova ou é velho Sei lá foi lançada esse mês Foi lançada na última atualização Agora eu sei quando é a última atualização mesmo Eu também não sei não Ah Glock roubada Mas eu gostei Essa pistola é daora velho O problema dela é só que tem pouca barra Tá boa Quer outro Japinha Tem três pentes hein Quer outra Herou Herou Mais um 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 tiro no Japinha Ele morreu Tu não tomou dano velho É o que? Seria? Eu fiquei parado e mirando no cara do lado O cara parou Eu parei também Acabando hein Amigo é só uma balinha Olha o Japinha Olha o Japinha Olha o Japinha Safada Safada ali em cima Só trabalha com uma bala Eu trabalho só com 10 bala Só com uma rajada O Josh trabalha só com assistência Eu trabalho com outra assistência O Josh tá com 22 assistências já O Josh O Josh vem no meio do cenário se abaixa Fica atirando Claro Pra não tomar HS Que novo Ele tá jogando no CS Tá ligado? É pra não tomar HS Porque você tá ligado na estratégia O Josh Aqui tu pode andar e atirar Abala no mesmo lugar que tu mira É verdade, né? eu vi um válido você não tava do planeta agora aqui os nomes que sobe a gente não vê o matando me matou duas vezes se foi muito não foi muito as ta matando o cara fica na base to ligado free kill ô luco meu, o capimoto me matou ô luco meu salva-los pega então Redo! olha esse cara vei me deu um balão eita porra agora você matou fica ai né falece de novo se der homem pega ai ah vei que mentira vei tem um maluco devagar tem um maluco devagar ele fica até ele transportando o luco 43 as coisas tem um acima 140 kills 140 kills se você gostou desse vídeo já sabe vaza dai deixa aquele dislike bolado deixa aquele likezão ai só pela participação do japa o mamoto aquele cara está sumido ai mas está presente ai sempre nos corações de vocês tá ligado né de hoje é doente meu deus meu deus